E geralmente o chuveiro é a máquina que mais consome em casa, né, o aparelho elétrico que mais consome em casa, e por isso o maior milhozinho geralmente é destinado ao chuveiro. O ar-condicionado também é poderoso, mas, olha, é equivalente, cara, é equivalente. Se for um puta de um ar-condicionado, pode consumir até mais que o chuveiro. Fui estar meu primo em Jaraguá do Sul, que é o UFC, né, aí fui lá dar uma olhadinha e comprei. E na casa deles são só quatro ar-condicionado, sendo que um é de 33 mil BTU. Aí me deu aquela dor no bolso já, né, putz, fico com pena do cara. Ô, João, quanto é que tu pagou na tua última conta de luz? Aí ele, ah, uns 480, um apartamentozinho desse tá de bom tamanho. Porque o verão lá em Jaraguá é terrível, né, ele tem uma varanda toda envidraçada e diz que com o mesmo de 33 mil BTU no talo não fica frio, tal porcaria. Aí tu imagina, né, dar 400 paus de luz pro cara que é ele, a mulher e a criança, só.